Que saco meu! Adelino, tô cagado de fome. Vamos pedir uma tele-entrega? Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica de Porto Alegre. Um oferecimento Delivery Munch, o nosso aplicativo de pedido de comida. A gente tá com muita fome e a gente decidiu pedir muita comida. Aí a gente achou aqui o Frango Full Box, da Dom Manolo. Eles tem tipo vários combos de frango aqui, a gente tá entre dois, eu e o Gabriel. A gente pediu um combo pra duas pessoas, custa 40 pila e vem 17 pedaços de frango. Olha só, vem 6 coxinhas, 6 tulipa, que é o meio da asinha, 5 tiras de peito de frango e acompanha o molho. Que aí tu pode escolher, tem maionese, moçada, que é tipo... Pra acompanhar a gente pediu o arroz, que é 10 pilinha, 12 quilômetros de batata. Selecionou as paradinhas ali no Delivery Munch, já fez seu cadastro. E aí tu só vai lá, confirma, confirma, adiciona os negócios no carrinho. Bota ali como é que ia pagar, se tem que botar troco e tal. Dá um se analisar e deu. Só esperar. É, galera... Vamos pedir uma tele-entrega? Cara, veio muito rápido o negócio. O frango chegou quentinho. Ah, que delícia, cara. Muito bom. É uma batatinha sequinha. Vem três tipos de frango nesse combo que a gente pediu. A coxinha, que é a tulipinha, que eles chamam, ó. Bem crocante. Bem macio. Salgadinho. Que é chato o frango sem gosto mesmo. Filézinho, né? Que é filé, é peito. Tá bom também. Não tá seco. Tá uma delícia, hein? E... Essa é uma das coisas mais saborosas do frango. A asinha. Hum... É a carne que mais se desmancha do frango. Tem pele de frango, né? Tem uma das coisas mais deliciosas da vida. E essa é pele o que? De mamute? Não, não. Hum... Cara... Adoro frango. A gente foi muito barbada a pedir pelo delivery match. Veio muito rápido, tudo certinho. O frango tava ótimo. Bem quentinho. Tudo crocante. Não tá com uma preguiça aí de sair pra procurar comida. Faz um delivery ali que não tem erro. Se inscreve no canal. Segue no Facebook. E continua torcendo pro André e pra Delino lá no Batalha dos Cozinheiros. Que essa semana agora vai continuar passando no meu momento. Baixe o aplicativo ou acesse o site. DeliveryMunch.com.br Tchau! 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 Tchau!